Ora, boas Youtubes, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio de Aceros Playroom. Estamos aqui para o episódio 7 desta série e estamos no último setor. Vamos seguir para o último setor para completar aqui o jogo, digo eu. Se bem que ainda nos falta um artefacto aqui neste e uma peça aqui neste. Entretanto, aqui é provável que também fique alguma coisa por fazer. Vamos tentar fazer tudo, mas não por metade. Portanto, vamos continuar a nossa jornada e vamos entrar aqui na Via Rápida, acho eu. Via Rápida SCSD, ok. Trilho do Turbo, é o nosso primeiro nível nesta Via Rápida. Já está, Via Rápida SCSD, Trilho do Turbo, nice. Vamos olhar aqui os cantinhos todos, ok. Já está, boa. Nem contamos qualquer coisa. Encontramos qualquer coisa, nice. A nossa primeira peça era este nível. Começamos já bem. Começamos já muito bem. Nossa, isso está tudo a acelerar, não é? Muito fixe. Não, aqui também devia ter uma peça ali abaixo. Deixe-me ficar a ver. Não dá para apanhar, não é? Deixa-me olhar bem e ver se eu consigo já ver aqui algum tipo de... Ali à frente é uma cena para... Para apanharmos, não é? Para aterrarmos. Para aterrarmos ali à frente. Ok. Ah, ok, para baixo. Ok, ok, calma. Vou para baixo aqui, não é? Aqui vou para baixo. Nossa, eu estou aqui mesmo abrindo. Ai, mãe do céu. Boa. Não tem qualquer coisa, não é? Hum. Estou uma coisa aqui em cima, achou, não é? Não, não. Não tem nada ali em cima. Não tem nada aí em cima, sério. Tem, tem. Tem ali uma cena em cima. Olha lá. E agora? E agora? E agora? E agora? Não sei se vou conseguir saltar. Enfim. Será que eu consigo voltar para trás? Não. Calma, eu vou tentar voltar para trás. Não, não consigo voltar, não. Não consigo voltar. Eu vou reiniciar isto. Porque agora vi ali a... Não vou ter que aterrar em cima daquele item, percebem? Não é o item, é... Daquele quadrado ali em cima. Eu não conseguia voltar para trás, percebem? Deixa-me cá ver. Ok, vou tentar aterrar ali em cima. Ah, vocês passam aqui mesmo a abrir. Aqui. Ai, não consigo. Mesmo assim, é sério. Ai, mãe do céu. Vou ter que conseguir, mano. Vou ter que conseguir. Entretanto, estou apanhando moedas. Entretanto, estou apanhando moedas. Agora, outra vez. Um. 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 vai ter que dar. E saltou, nice. Aqui é um artefacto, certeza absoluta. Em comando do balance. Agora sim podemos ir para aqui. Minhas medas estão para aqui. Vamos saltar para aqui, bora. Vou aumentar com isto tudo. Agora, nice. Agora sim. Boa. Falta-nos 1 e 3. No facto tem 3 peças. Agora será... Passar aqui no meio, será? É. Nice. Não interessa, apanhem a peça. 2 peças em artefacto, é o que falta. Nice. Vamos lá. Vamos lá. Já não precisamos de passar ali no meio. Apenhamos. Ai, caralho. Ai, o gajo acertou-me. A sério. O que é que está aqui? Oh, meu Deus. Não dá para passar a este nível? Não é fácil agora. Apenas assim eu já estou mais rápido. Se não é essa. Essa agora não me acerta, né? Ele é só uma moeda. Eu vou ali para cima, acho que eu. Vou aqui para cima. Esse aqui já deve ser para acabar, não é? Acho. Ok. Vamos seguir para ali. Ai, acho que eu não sei onde é que eu vim para aqui. Sério que é só para apanhar peças. É só mesmo para apanhar peças. Não tem aqui nada que apanhar. E tem qualquer coisinha eu vou apanhar. E tem uma moeda. Já apanhamos um peço ali atrás. Parece que seja para apanhar mais alguma coisa. E a dança. Não é fácil eu passar a entrar e chegar já. Vou tentar outra vez. Não sei bem como é que eu vou. Para onde é que eu vou? Será para aqui ou não? Não há grande escolha. Agora para achar estranha, não há aqui mais nada para apanharmos. Ah, boa. Já está abaixo só estranho. Mas com a certeza que vamos deixar alguma coisa para... Pelo caminho. Quase de certeza. Vamos avançar bem rápido sem apanhar nada. Muito estranho. Muito estranho. Estou a tentar ver os cantinhos, mas... Não está fácil. Deixa eu cá ver. Ali já fomos. Como é que estamos? Falta um artefacto e uma peça. E está pior, mas acho que mesmo assim já nos... Já nos falta alguma coisa. Com certeza que já nos falta alguma coisa. Olha, boa. Agora de facto, não é? Comanda PS2, boa. Não estou a ver aqui mais nada para apanhar. Mas falta-nos uma peça. Falta-nos uma peça. Ok, vamos escurar um bocadinho. Ok, vamos escurar um bocadinho. Falta-nos uma peça. Olha. Vamos escurar um bocadinho. Onde é que está a peça? Porque eu não fiz sitio nenhum para apanhar peças, se vocês sabem. Acho que vamos deixar uma peça para trás. Não tem nada em lado nenhum, peraí. Acho que era ali atrás, mas eu não estou a ver peça nenhuma, que cena é essa. Não, não estou a ver peça nenhuma. É. Sim, falta-nos uma peça. Bem, olha. É o que dá, é o que dá. É o que dá, é o que dá, tá. É lá, uuu. E aí! Que graças! Não love-me. Já estamos em outro nível, que é o segundo nível. É muito fixe. Aqui tem alguma coisa. Nice. Primeira pecinha deste nível. Caraca, se dá aqui umas cabeçadas com isto. Tudo é engraçado isto. Isto com os triggers é incrível. Toma lá. Ah ok, aqui é mais. Não sei. Boa. A Robin está aí com isso. Tá? Ah não tá. Boa. Um artefacozinho. Uuuu. Multitap do PS2. Ah. 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 O que é isso? Tem aqui uma entrada Olha boa 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 Olha cá está Eram estes os cartões de mole Ainda estamos uns de um lado para o outro Imagina vocês iam a casa de um amigo e levavam o cartão de mole para jogar os vossos jogos Era incrível, 8 megas meu a sério Faltamos uma peça neste nível Vocês levavam os cartões de mole Ou uns 6 percebem Era outros tempos Era outros tempos Tinha que morrer alguma vez Tinha que morrer alguma vez Tinha que morrer alguma vez Não Entretudo Estava atento Ainda falta uma pecinha Sim Nossa, eu estava a me assustar já. Boa. Você conseguiu tudo, né? Boa. Já deve ser outro nível. Dados Siderais. Deixa eu ver onde é que isto vai. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ah, boa. Boa. Boa, boa, boa. Não aguenta mais uma peça. Vamos só fazer este nível e depois terminar o episódio. Aqui trouxe alguma coisa. Ah, tem moedas. Ah, e uma peça também. Boa. Boa. Por acaso, já ia para a frente. Já ia avançar no jogo. Ainda bem que eu fui ali. A sério. Boa. Onde que tu vês? Estamos no espaço, ok? Nós subimos tanto nas nuvens que chegámos ao espaço. Será verdade? Onde que tu vês? Onde que tu vês? Este episódio é capaz de ter um bocadinho mais longo. Será? Já estamos com 17 minutos. E entretanto, ainda estamos a iniciar este nível. Ok. Ok. Muito fixe. Muito fixe. Ok. Ali já fomos. Aqui não tem nada. Aqui tem uma cena. Boa. Boa. Ixi, está aqui. Não. Deve ser com outra coisa qualquer. Não. Este. Solta aqui. Boa. Vamos para avançar para aqui. E para avançar para aqui. Vamos para aqui. Ok. Bum. É que já apanhamos todas. Faltam só dois artefatos. Faltam dois artefatos. Sério? Isso é o quê? Será este? Artefacto? Não. Ah, é outra cena para utilizar. É tudo bem com você, não? Pronto, é só para saber. Gostará? Gostará para ir para ali? Mas agora tem ali dois sítios. E a câmara do Aitoy, que brotão. Falta um artefacto. Acabamos isto. Este vídeo é capaz de estar um bocadinho mais longo, mas... Na edição tento diminuir um pouco. Não sei se vou precisar disto outra vez. Mas vou levar mesmo assim. Tens que eu não me deixo avançar com isto. Acho que sim. Caraca! Vou partir o resto dos vidros. Para agora. E agora vou buscar os vidros todos. Para ali tem mais uma cena para avançar, não é? Não sei se é para avançar aqui. Se ela luta. Será para avançar para aqui? Ou para ali para o outro lado? Não sei se eu não consigo ir. Não sei se eu não consigo ir para ali. Calma. Para aqui. Será que é para aqui? Para onde é que é para acabar o nível? Será para aqui? O nível acaba aqui, será? Se acabar não quero. Caraca, Zé! Eu acho que é para acabar o nível aqui. Mas ali tem qualquer coisa que é que é ver o que é que é. Se calhar é a cena que falta, percebe? Por isso é que é que é ver. Isto às vezes uma pessoa não percebe bem para onde é que será o fim do mapa. Ali tem uma cena para apanhar. Caraca, Zé! Não tinha aqui mais gente ou não? Ali tem uma cena. Não tem nada. Agora não sei. Não sei para onde é que é para acabar. Ali tem uma coisa para puxar e aqui tem... Pessoal, devia ser o contrário, não é? Ah, que estupidez, pá! Era o contrário, não é? Era o contrário, não é? Ah, que estupidez! Não era para vir para aqui. Era para o outro lado. Era para puxar nos lados do outro lado. Ainda faz mal, depois faço o desafio que é mal. Estão apanhando aqui as coisinhas. É, já vai sobrar qualquer coisa para fazer. Estou sendo um artefacto, talvez. Estou sendo um artefacto. É, este aqui já é outro nível. É, este é outro nível aqui. Bem, vamos terminar por aqui. Ok, vamos terminar por aqui. E no próximo episódio vamos continuar aqui esta jornada. Já conseguimos aqui três. Falta-nos aqui uma peça. E um artefacto. Eu aqui sei onde é que está. Sei onde é que está. Foi no sítio onde nós tão puxamos. E no próximo episódio devemos terminar, acredito eu, a série, será? Será que vamos acabar? Já só falta aqui este nivelzinho. E entretanto, uma, duas, um artefacto, uma peça, duas peças, um artefacto e dois artefactos, duas peças, né? Acho que é o que falta. E aqui este nível. Portanto, já. Vamos terminar por aqui. Já estou com 25 minutos. Espero que tenham gostado. Mente ao gosto de gostar. Não se busquem o meu canal se não são subscritos. Fiquem bem. Grande abraço. E vejo-vos amanhã para um novo vídeo. E, quem sou, talvez o final desta série será? Não sei. Ou mais um ou dois episódios. Acho que é só mais um. Portanto, já. Grande abraço, malta. Fiquem bem. Até amanhã. Até amanhã. Bye.